Na localidade de Joaguarana, a mais de 20 quilômetros do centro de Caxias, a entrega deste poço, benefício para 18 famílias, como a do agricultor Francisco Lopes Filho. Porque nós estamos muito felizes da vida, de nós ter realizado o nosso sonho com esse poço maravilhoso, que foi uma água muito importante que deu aqui nesse lugar. Depois, o secretário de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, ao lado do prefeito Léo Coutinho e o representante da Embrapa, fizeram nos povoados Cabeceira dos Cavalos e São Pedro a entrega de kits de irrigação e 78 DAPs, declaração de aptidão ao PRONAF, que é utilizado como instrumento de identificação para o agricultor ter acesso a benefícios, como linha de crédito, para investimento na produção rural. E a gente vai ampliar e fazer muito mais preparo e fazermos com que venha gerir essa produção. Ainda nos povoados São Pedro e Pedra Branca, o representante da Embrapa e o secretário do Estado conheceram experimentos no cultivo de milho, feijão e hortaliças. As famílias que eu estou recebendo estão utilizando essas tecnologias, esses implementos para a produção de alimento e seu excedente colocado no mercado. O setor primário precisa ter um olhar diferenciado. E o governador Flávio Dino, em parceria com o prefeito Léo Coutinho, transformam assim a realidade da sociedade rural de Caxias através da produção. Na comunidade Pedra Branca, por exemplo, os sistemas de irrigação já em funcionamento têm sido o trabalho da Prefeitura de Caxias com doação de equipamento e assistência técnica. A parceria tem dado grandes resultados. Há quatro anos, o lavrador Raimundo Filho vem cultivando nesta área de quatro hectares diversos produtos com direito à comercialização da colheta. Essa região é uma região muito rica em terra e água. E com esse acompanhamento hoje, para mim, é uma satisfação. E o que a gente quer é isso, é mostrar para a população da zona rural que é possível sim produzir. Com o apoio do Estado, com o apoio da Prefeitura, isso é possível. Com o apoio do Estado, com o apoio da Prefeitura, isso é possível.